Bom dia, flor do dia, bora animar. Gente, hoje eu já acordei cedo, pulei, já agitei o galinheiro, já fui ver se as vaquinhas tinham tomado banho, depois já vi um buchiche na internet, história de bolsa, disse que me disse de bolsa. Ai, misericórdia, eu sou zero apego de bolsa, gente, que discussão é essa com as de bolsa? Ui, 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 que preguiça. Eu vou falar, se vocês quiserem falar sobre animais, pode me chamar, as coisinhas de sítio, de roça, de horta, agora treino de bolsa, eu sou zero apego bolsa, viu? Prefiro comprar ração pros bichinhos, dar banho, entendeu? Tem minhas bolsas sim, mas olha, não interessa de onde veio, de onde vai, não vai mudar nada a minha vida, a minha bolsa, viu? A apresentadora Nicole Blaus usou o Instagram para debater uma fala de Val Marquiori, a socialite disse que Nicole usa bolsas falsas. Val participou do podcast de Maurício Meireles, ela usa tudo falso, as bolsas dela são todas falsas. Nicole disse que não tem apego em bolsas, após a fala de Val Marquiori viralizar. Eu tenho zero apego com bolsas. Nicole foi procurada pela coluna Fábio Oliveira do Metrópolis. Nicole falou sobre o episódio, acho que a Val quer causar. Eu uso bolsas para guardar batões e cartões, já usei bolsas falsas quando precisei. Hoje não preciso porque trabalho todos os dias e posso comprar com o meu trabalho.